Boa noite, vamos às notícias do Paraná. Foi divulgado hoje o balanço da Operação Esforço Concentrado. Adolescente abaleado em uma tentativa de assalto quando ia para a escola. A Receita Federal faz nova apreensão de 49 milhões de cocaína no porto de Paranaguá. Curitiba ganha um roteiro turístico sobre a preservação da cultura afro. No futebol, uma partida solidária arrecada recursos para a construção de casas em comunidades carentes. E na economia, a indústria brasileira registra o pior desempenho da história depois da greve dos caminhoneiros. São notícias que você vê a partir de agora no Bande Cidade. Um adolescente de 14 anos foi baleado em uma tentativa de assalto quando ia para a escola. O caso aconteceu no bairro Boa Vista. Vinícius estava com um amigo na hora do assalto. O estudante relata que um veículo passou a segui-los na quadra de baixo e quando entrou no escadão, um deles desembarcou e anunciou o assalto. O pessoal falou, entrego o celular e tal, daí eu entreguei. Daí ele tirou a arma e tal, daí ele foi pedir para o outro piá, o piá correu e ele deu o tiro. O estudante foi ferido nas costas aqui neste ponto e ainda correu para a frente do Colégio Estadual Papa João Paulo I para pedir ajuda a colegas e professores. Os assaltantes estavam em um fit uno vermelho e fugiram, sem levar o celular e a bolsa do garoto. A vítima foi socorrida e não corre risco de morte. Segundo o diretor da escola, era uma tragédia anunciada. O local do tiro é uma escadaria em uma rua sem saída. E os educadores do colégio já pediram para a prefeitura a abertura da via, pois o local é frequentado por usuários de drogas. Toda semana tem um assalto ali, eles roubam o celular dos alunos e tudo mais. E é um problema já recorrente, porque eu já solicitei várias vezes para a prefeitura que abrisse essa rua. É um pedaço de escada que não tem sentido. Melhoraria o trânsito, porque são duas escolas, melhoraria o trânsito e resolveria o problema de pessoas que ficam ali usando drogas e assaltando. A polícia militar foi acionada, fez buscas pela região e um suspeito foi preso ainda no final da manhã, reconhecido pela vítima. Nós levamos uma foto do indivíduo preso até a vítima e na presença de mais pessoas ele foi identificado, sem dúvida, como sendo ele autor do disparo da arma de fogo. O caso acontece na mesma semana, onde uma outra escola estadual em Colombo foi alvo de alguns arrombadores, aumentando ainda mais o sentimento de insegurança no ambiente escolar. No local foram levados computadores e outros objetos utilizados pelos professores no dia a dia. Esses números aumentam as estatísticas divulgadas pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, onde só 37% dos estudantes se sentem seguros no trajeto de ida e volta para a escola. A gente orienta a não reagir de forma nenhuma, nem com fuga, nem com tentar tomar arma do humilhante, nem fazendo nenhuma reação brusca, porque isso pode acabar mal para a vítima. E esse passa a ser um papel das escolas. As escolas têm que conscientizar os seus alunos. É incrível, mas as pessoas têm que aprender a serem assaltadas. Como fazer? Não reagir? Veja, no caso do jovem, o que ele faz? O primeiro susto, ele sai correndo. Aí pode levar um tiro nas costas, pode morrer, pode ficar paraplégico. O risco é bastante grande e as pessoas não são orientadas. Então, elas agem no impulso, no susto e da parte desses assaltantes, além daquele assaltante comum, tem também o usuário de droga, que precisa de dinheiro e agora o celular virou uma moeda e muitos jovens têm um celular, acaba sendo uma moeda de troca para ele conseguir mais droga. Como ele precisa da droga porque é viciado, ele faz qualquer coisa, inclusive mata as pessoas. Então, o problema começa agora a ser pensado, além da repressão ao crime, nessa orientação para o jovem. Como fazer no momento que é abordado? Como é que reage? Isso pode salvar a vida. As escolas têm que pensar nesse assunto. A Secretaria de Segurança do Paraná e representantes das Forças de Segurança municipais e federais divulgaram hoje o balanço final da Operação Esforço Concentrado. A ação foi no Paraná e em outros 10 estados. O objetivo foi reforçar a segurança em toda a área de fronteira, combatendo a entrada e saída de drogas, armas e outros produtos ilegais. 83 pessoas foram presas e 8 adolescentes apreendidos. E os policiais apreenderam quase 3 toneladas de drogas. Aqueles portos clandestinos também foram alvo dessa operação. A todo momento, trabalhamos com o nosso pessoal de informações, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, integrando todas as informações e atuando sempre de forma repressiva. Então, nós estamos avançando muito em razão das ferramentas que, por vezes, também estão sendo colocadas à nossa disposição, através do próprio governo federal, através do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, nos apoiando. Recentemente, nós recebemos algum armamento também que veio do Ministério da Segurança Pública para nos apoiar, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil também, apoiar as nossas operações e podermos também ter maior condição de combater o crime, na mesma proporção em que eles estão se reorganizando diariamente, a segurança pública no Estado do Paraná também se reorganiza a cada dia. É uma máquina do crime o tempo todo. O Paraná, como já falamos aqui, é um corredor da droga pela localização entre o Paraguai e o Estado de São Paulo, por onde se faz o resto da distribuição. E o trabalho também da polícia tem que ser exatamente esse, é contínuo, porque esse movimento não para. Impressionante a força que tem, é uma indústria realmente que está em ação dia e noite. Corajosamente Éticos é o nome de um movimento de empresários que estimula atitudes corretas. Juliana aproveita o finalzinho do horário de almoço para comprar uma guloseima. E não faltam opções. Paçoquinhas, chocolates, balas, salgadinhos, refrigerantes, água e suco. E aqui é o próprio funcionário quem paga a conta, em dinheiro ou cartão, e até pega o troco sozinho. É uma ideia inovadora. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, né? Quando eu contei até para os meus familiares, alguns amigos, eles acharam, ficaram na verdade com dúvidas, né? Será que funciona? Será que não? Mas funciona super bem. Nos 10 centavos ali da balinha, colocar os 10 centavos, os 50 centavos e pegar sua bala, isso aí, e ser honesto quando ninguém está olhando, né? O espaço foi criado há três meses nesta transportadora na cidade industrial de Curitiba, com 10 produtos disponíveis, além dos diferentes tipos de café. Hoje são 26 opções, além de produtos da própria empresa, e tem até uma listinha do que o consumidor quer ver nas prateleiras. 60 pessoas circulam pelo local todos os dias e gastam cerca de 2 mil reais por mês. E neste período, ninguém esqueceu de pagar. A gente pode disseminar a ética, né? A gente não ser aderente ao jeitinho brasileiro que é tão na nossa cultura, para a nossa casa, para os nossos familiares. Então, quando a gente até fala isso lá em casa, as pessoas dizem, eu não acredito. Não, o pessoal deve desviar uma bala, um docinho. Não, não teve desvio. E isso deixou a gente muito feliz e saber, puxa, a gente está no caminho certo mesmo. A ideia foi do Markinson, que coordena, desde 2014 no Brasil, o movimento Corajosamente Éticos, criado há 10 anos na África do Sul. Pelo menos 35 empresas daqui estimulam funcionários e clientes a serem 100% corretos em tudo. Eu tenho muito orgulho da equipe que está aqui e também, de alguma forma, eu consegui ser um líder que influenciasse as pessoas. Então, a minha maior alegria é que eu consegui multiplicar. Imagina cada pessoa dessa que trabalha aqui multiplicando essa iniciativa, dando testemunhos, dando palestras na sua família, na sua escola. Maravilhoso. Então, aos 54 anos, algum legado eu já estou conseguindo construir. É um bom exemplo e o caminho da mudança é por aí mesmo. Tem que ser esse plantio permanente. Exemplos. Há muito tempo já, nos países envolvidos, as pessoas não precisam pagar. O dono da banca pode deixar a pilha de jornal, as pessoas deixam o dinheiro e pegam o jornal, para dar um exemplo. Outro que nós estamos vendo agora, novamente, os japoneses terminam o jogo, vão fazer a limpeza do estádio. Isso é civilização, um estágio avançado de civilização. Nós vamos levar uns 100 anos para chegar lá. Mas, se a gente, cada um fizer a sua parte, isso pode ser apressado pelo bem de todos, que é civilização, é cidadania, cada um fazer o que deve e perder justamente essa mentalidade que a gente tem, que a ideia aqui é um passar a perna no outro o tempo todo. A gente tem que viver sempre muito acordado. Londrina vai precisar de 4 mil mesários para trabalhar nas eleições de outubro. Caso o número não seja alcançado, a Justiça Eleitoral vai fazer a convocação a partir do mês que vem. A Justiça Eleitoral está cadastrando mesários voluntários para as próximas eleições. Em Londrina, a adesão já passa de 60%. Isso porque uma das zonas eleitorais ainda não enviou números. A 42ª, no centro, já tem 1.090 voluntários. 96% de um total de 1.132. Por outro lado, a 157ª na Zona Norte conseguiu até agora apenas 694, 66% de 1.048. Em Londrina, são 4 zonas eleitorais, 138 locais de votação, 1.120 zonas eleitorais. Para isso, são necessários 4.480 mesários. Para completar esse número, será preciso, então, fazer uma convocação a partir de julho. Com o contato do próprio eleitor, nós podemos fazer a convocação pela via eletrônica, por e-mail ou mesmo WhatsApp. Então, isso inibe a utilização de recursos públicos, com a postagem de cartas ou até mesmo emissão de papel. Ser mesário também traz outras vantagens, como dispensa do serviço pelo dobro de dias trabalhados, auxílio alimentação para o dia da eleição, créditos em disciplinas de cursos superiores, de instituições conveniadas ao Tribunal Regional Eleitoral, vantagem de desempate em concursos públicos e isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público estadual. A grande vantagem, em primeiro lugar, é que é um ato de cidadania, né? O eleitor exerce a sua civilidade participando ativamente do processo eleitoral. Curitiba agora tem um roteiro turístico sobre a preservação da cultura afro. Com a ajuda de guias, é possível descobrir detalhes da história desta população na capital. A Igreja do Rosário é a segunda igreja a ser construída em Curitiba. Ela já chegou a ser a catedral, né? Na verdade, o nome da igreja é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Esta é a história da Igreja do Rosário, como é chamada hoje. Ela fica no Largo da Ordem, onde é possível perceber a importância da participação dos negros na construção da cidade. A técnica de cortar as pedras para calçar as ruas, por exemplo, veio da África. A primeira pintura, o primeiro retrato que nós temos de Curitiba, por exemplo, foi feito por um francês chamado Jean-Baptiste Debré. E é justamente um negro aqui no Alto São Francisco, ali onde tem as ruínas também, tecnologias negras. Ele registra justamente um negro fazendo, um mestre negro fazendo esse trabalho da cantaria, de cortando a pedra, né? Então, o negro, ele vem, ele é conhecedor de várias tecnologias. Estes são apenas alguns detalhes incluídos na linha preta, roteiro turístico com 21 pontos de memória afro-curitibana. O percurso feito a pé no centro histórico da cidade conta com a ajuda de monitores, que percorrem a catedral, as praças Tiradentes e Generoso Marques, onde ficava o Pelourinho, por exemplo. O agendamento deve ser feito pelo site Linha Preta, que também reúne textos, fotos e vídeos sobre a presença negra em Curitiba. É, a Linha Preta, ela tem essa especificidade, né? Nós temos o patrimônio material, mas nós temos esse patrimônio imaterial, né? Essa memória. E muitas vezes você está fazendo esse trajeto, né? Esse roteiro turístico com algumas pessoas, negras e não negras, e uma vai conversando com a outra, e uma vai se complementando, vai trazendo memória. Ah, minha avó falou isso, meu avô falou isso. Porque na cultura negra, essa questão da oralidade, ela é muito forte. Em segunda discussão, os vereadores da Câmara Municipal de Matinhos, no litoral do Paraná, aprovaram o projeto de lei para um aumento de 71% nos salários dos secretários da cidade. Com esse reajuste, os salários que atualmente são de R$ 4.960,00, passam para R$ 8.500,00. Com este aumento de 71%, o município vai gastar por ano R$ 526.000,00. E um detalhe, eu ouvi a divulgação no primeiro momento que o aumento seria de 93%. Alguém cometeu um erro de cálculo e isso acabou. A mídia toda acabou embarcando nesse número. Fazendo o cálculo, você verifica que realmente o reajuste foi de 71%. É fácil o cálculo lá que chega nessa conclusão. De qualquer forma, é muito dinheiro. Por quê? Nós estamos, já falei aqui, 1% é o que estão propondo para os servidores estaduais. Aí você tem secretários de uma cidade, não importa se haja um achatamento muito grande salarial. Mas nos dias de hoje, falar no aumento de 71%, realmente é algo inacreditável. Muito mal para a imagem dos próprios secretários e também dos próprios vereadores, que acabaram votando e aprovando um momento de crise como esse, um aumento dentro destes parâmetros, fora da realidade. Depois do intervalo, a Receita Federal faz mais uma apreensão de cocaína no porto de Paranaguá. Em Curitiba, agora, a temperatura é de 19 graus e você vê a Rua Major Heitor Guimarães. A Receita Federal apreendeu hoje quase uma tonelada de cocaína no porto de Paranaguá. A droga estava escondida em meio a uma carga de feijão que iria para a Espanha. A fiscalização desconfiou de sinais de adulteração porque encontrou feijão espalhado por uma área do terminal de contêineres do porto. Através da pesquisa nos sistemas informatizados, foram escaneados alguns contêineres. Os tabletes de cocaína estavam dentro, próximos à porta do contêiner, o que indica a colocação da droga clandestinamente no contêiner pouco antes do embarque. A droga apreendida foi avaliada em cerca de 40 milhões de reais. O porto enfrenta esse problema crônico, não é só o porto daqui, todos eles. Mas aqui realmente já teve fases terríveis, onde esse tipo de atitude estava no topo. Gente que desviava dinheiro de uma forma incrível do porto. Não tivemos, na maior parte até hoje, resposta, finalização destes casos. A responsabilização, a devolução, inclusive, nem se fala porque é algo que não acontece. Mas é um ponto que deve ser olhado com atenção. Já teve alguma melhora? Teve alguma melhora. Mas continuam lá dentro infiltrados as pessoas que fazem esse tipo de atitude, esse tipo de desvio ou de contrabando internacional de drogas. Jogo por um teto. Este é o nome de uma partida de futebol solidária que acontece amanhã à tarde no estádio Couto Pereira. O objetivo é arrecadar recursos para construir casas em comunidades carentes. A construção de 28 casas aqui na periferia de Curitiba, nas comunidades de Tiradentes, 29 de março e Primavera, todas na SIC. É para conseguir o dinheiro necessário que a ONG se aliou aos três grandes clubes de futebol de Curitiba. Além da divulgação do jogo solidário, eles cederam atletas para a partida, que reunirá também ex-jogadores, como Lúcio Flávio. Grande parte dos atletas vem de uma situação também bem difícil em relação à sua infância. Muitas vezes tem várias histórias, vários atletas que já passaram por situações como essa. Então, torcemos para que seja uma tarde bastante festiva. O evento acontece amanhã no Couto Pereira. Às 13h30, tem uma partida entre o time da imprensa paranaense e o time Teto, formado por voluntários, patrocinadores e moradores das comunidades. Às 13h30, entram em campos profissionais. Os ingressos custam 20 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Nesse time, não há adversário. O único adversário é a pobreza. E aí nós queremos agradecer a sessão do espaço pelo Curitiba, o Paraná Clube, o Atlético Paranaense, todos os três grandes clubes unidos nesta causa, que é mais do que justa. Nós temos tudo aí para fazer uma boa festa e, especialmente, o objetivo maior, né? Que é levantar recursos aí para algo tão importante, né? Ajudar pessoas a terem a sua casa, a sua moradia. Então, acho que vale a pena. Por isso, venho aqui mais uma vez e faço o meu convite a todos aqui de Curitiba e região para estarem conosco nesse sábado à tarde aqui no Couto Pereira, prestigiando e também aproveitando essa tarde. E agora o Campeonato Brasileiro da Série B. O Curitiba está jogando neste momento contra o CSA em Alagoas. A partida está no começo do segundo tempo e o placar é de 1 a 0 para o Curitiba, gol de Guilherme Parede. E o Londrina joga domingo no Estádio do Café contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Vamos agora à previsão do tempo para o final de semana com Manoela Niklevics. Bastante calor e bastante umidade no ar estiveram presentes por aqui nesta sexta-feira. Logo cedo, ainda tivemos bastante nebulosidade na região metropolitana de Curitiba, como podemos ver na imagem enviada pela Lara Pessoa. Esse belo registro foi feito por ela em São José dos Pinhais. Mas essa neblina que a gente vê na foto não tardou muito a se dissipar. Nesse outro registro, feito pela Kalita Benoski, a gente vê que a visibilidade estava boa pela manhã no bairro Alto. E o belo pôr do sol foi fotografado agora há pouco pelo nosso telespectador Nicolas Santoni, ali na Alameda Carlos de Carvalho, no centro de Curitiba. Agora, vamos ver como é que fica o final de semana aqui no Paraná. Para sábado, as condições atmosféricas são ainda mais estáveis e, por isso, teremos predomínio de sol na maior parte do dia. A possibilidade para chuvas rápidas apenas no setor central e nos campos gerais. Aqui em Curitiba, a máxima é de 26 graus. No litoral, a máxima também de 26. Em Ponta Grossa, a máxima de 25. Lá, a gente pode ter alguns registros de chuva. E Londrina, a máxima é de 27 graus. Já no domingo, o céu vai estar um pouquinho mais encoberto. Por isso, além de um dia mais cinzento, também teremos uma tarde um pouquinho mais fresca. A máxima aqui para Curitiba é de apenas 22 graus. No litoral, máxima de 21. Ponta Grossa, máxima de 23. E Londrina, os termômetros podem chegar aos 26 graus. E a seguir, depois da greve dos caminhoneiros, a indústria registra o pior desempenho da história. 19 graus é a temperatura agora em Curitiba. E estamos vendo a Alameda, Dr. Muricy. A greve dos caminhoneiros, que parou o país por 11 dias, em maio, fez a indústria brasileira registrar o pior desempenho da história. A produção industrial despencou 13%. No mês passado, isso principalmente na comparação com o mês de abril. Somente agora que o Hidalberto conseguiu colocar em dia o seu estoque de calçados por conta da greve dos caminhoneiros. Houve, sim, um reflexo, porque mercadorias não chegaram. Então, isso atrapalhou a demanda que nós tínhamos, a expectativa que nós tínhamos. E, com isso, tivemos que fazer uma nova situação com os fornecedores, porque eles, quando nos encaminham, existe uma programação de pagamento e tal. E tudo isso teve que ser revisto. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná Ficomércio, das empresas participantes, aproximadamente 77% declararam que a manifestação foi ruim para seus estabelecimentos. A pesquisa ouviu em torno de 200 empresários somente aqui de Curitiba, sendo que 15% desses entrevistados mencionaram outras complicações por conta da greve dos caminhoneiros, como a dificuldade de deslocamento dos colaboradores e até a inadimplência. A gente vê a abrangência dessa negatividade, né? Então, abrangiam mais pessoas, muitos empresários, quando a gente vê, por exemplo, uma paralisação, que todo mundo queria apoiar, mas, no fim, para o empresário foi ruim. E o consumidor também vai sentir isso no bolso, né? Já está sentindo isso no bolso agora. Não é só para o empresário. Todo mundo acabou pagando sua conta junto. A greve dos caminhoneiros também derrubou a confiança no varejo. Os setores mais prejudicados foram de bebidas, alimentação e transportes. A pesquisa mostrou ainda que os meses de maio para junho também tiveram maior retração registrada nesse quesito desde novembro de 2015. Na opinião da maioria dos entrevistados, houve piora no cenário econômico. A gente tem trabalhado muito com os fornecedores e tentando fazer com que haja uma readequação de valores para que a gente possa atender o nosso consumidor. Porque o consumidor, obviamente, ele quer um produto de qualidade, porém, ele quer um produto com custo menor. O que não é tão fácil a gente fazer essa equalização. Mas a gente está tentando fazer, trazer das fábricas algumas alternativas, alguns produtos com qualidade, com um preço um pouco menor para o cliente. Ontem, saiu mais uma pesquisa mostrando a desaprovação do governo federal. Em grande parte, aumentou essa desaprovação justamente porque o governo deixou o problema correr e só foi acordar para o assunto quando a crise se instalou no país. Uma crise seríssima. Se continuasse por mais um tempo, seria imprevisível o que representaria perda, desemprego, quebra de empresas. É uma situação realmente catastrófica que nós sofremos. E vamos agora aos destaques da programação para este final de semana. Amanhã, às 7 da manhã, tem o programa Paraná Querido, às 8 e meia, tem o Ban de Entrevista. O convidado é o pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias. Às 11 horas, tem o programa Conversa de Boteco. Às 10 para 7 da noite, tem outra edição do Ban de Entrevista com o Ratinho Júnior, também pré-candidato ao governo do Estado. Ele é o convidado. Importante porque essas duas entrevistas dão o tom para a gente entender por que caminho vai essa campanha eleitoral. Como é que esses dois vão se posicionar? São três no total, contando Cida Borghetti também, que estão até agora nas pesquisas aparecendo. Mas qual é o caminho que esses que lideram a pesquisa vão tomar nessa campanha eleitoral? Por aí, a importância de acompanhar com atenção o que é que eles vão colocar nessa conversa de amanhã. E no domingo, os destaques são os programas Vem Comigo, Bande Litoral, Bande Motores e o Top Fighters. Um bom final de semana para você e fique com o Jornal da Bande.